Começou... Mestre Nacional, logo de cara. Hã? Matheus... Quem é? Matheus Ribeiro, muito bem. Siciliana. Vamos abrir, né? Esse, né? Valo... Aí vamos ver qual escolha que ele toma. 6, E6... G6... D6... Escolheu E6, muito bem. Ele quer sair com o bispo aqui, ó. Esse bispo pode vir a ser chato, né? Ele vai atrás desse outro. Ah... Eu tinha que ter jogado... Aqui... Porque se eu jogo aqui agora, ele tem esse, né? Ele tem esse. Vamos ver se ele vai jogar cavalo G4. Cavalo G4 eu tenho que tomar aqui em cima, pra não perder peça, né? Tá pensando bastante, né? Tá pensando como ganha já nessa posição, né? Vamos ver... Vamos ver... O áudio tá ok, parece. Tomou... Tomei... Qual é o golpe aqui, hein? Será que eu ainda roco grande? Tomei... Tomei... Vou rocar pequeno mesmo... Tentar jogar com o F4 agora, né? Não sei se é bom... É brabo, mas não sei se é bom... É brabo... Se é bom... Eu não sei se é bom... Eu não sei se é bom... Ah... Vamos jogar com o F4? Vamos jogar com o F4... É... Ele não tem mais o bispo da preta, né? Com ideia de cheques, né? Então... Acho que... Tá safe, né? Tem que melhorar esse cavalo... Pra algum lugar... Talvez ele queira jogar aqui... Criar uma pressão no espião... Ele quer fazer isso realmente, né? Eu posso tentar romper antes, né? Jogou ali... Ele tem duas peças... Ok... Ele meio que escravizou esse cavalo agora... Esse cavalo não pode sair tão fácil, né? Não, Google... Não quero... Pesquisa, não... Ah... Tá... Ele tem esses dois peões... Que podem ser algum problema, né? Ah... Vou dobrar as torres, né? Em F... Trazer outra torre pra cá... Ah... Jogou assim, né? Muito bem... Então... Tomar... Jogar cheque... É... Tomou de rei... Interessante... Tomou de rei... Ah... Ele tem cavalo E, né? Tem cavalo E... Aqui... Comodou... Jogar pra cá... Tentar... Colocar ele aqui... Mas ele tem um G6... Que é chato... Que impede... Toda a vida útil do meu cavalo... Jogar aqui... Torre aqui... Passar cavalo, né? Tentar alguma coisa... Não sei o que... Ele pode tomar agora... Tomo... Olha aí... Meio peão, né? Meio peãozinho... Eu não tô afim de entrar nesse final com peão a menos... Com... Pessoal por cavalo, né? Ah... Ele tem entrada aqui... Aqui não vai... Pra cima, né? Rei... Ah... Daí... Hum... Hum... Chatolino, né? Chatolinos... Ele ainda tem essa debilidade, né? Então... Não tá tão perdido assim, né? Eu jogo assim... Não sei se é bom... Aqui... Já... Acabou a debilidade dele, né? Ele tem esse... Escravizou meu bispo, né? Escravizou meu bishop... Volta, né? Ele começa a avançar essas... Essas crianças, né? Acho que joga esse, né? Vou fazer o rei... Tá certo... Ele pode avançar mesmo assim, né? Eu vou ter que segurar isso tudo, né? Nossa... Ele tem cada lance... Talvez aqui, né? Pra esses peões... Tentar algum contra-jogo... Ai, 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 ai... Ixi, cai aqui, né? Hum... Problema... Estamos com sérios problemas... De novo, né? Ah... Eu... O problema maior agora é... É o tempo... Inclusive... Vou botar pra cá... Logo aqui... Logo aqui... Se eu tomar aqui... Se eu tomar aqui... Ele toma, toma e ele avança... Promove, né? Vou botar aqui... Aqui... Já tô nos apuros, né? Tomar, tomou... Logo aqui... Fica meio de longe, né? Ele vem aqui agora... Logo aqui... Tá caindo todos os peões mesmo, né? Aqui... Esse eu realmente não entendi... Eu não entendi... Acho que ele quer derrubar a seta, né? Aqui... Aqui... Ele quer derrubar a minha seta... Na sujeira, né? Na sujeira... Na sujeira total... E pra onde eu vou? GG, né? Essa foi... The eye... Não é... Não é... Não é... Deste alto...